Fala minha galera do Youtube Beleza? Tamo junto Ó, a Cis Silva, domador de cavalos Com mais um vídeo aí para o canal, galera Galera, é o seguinte O vídeo de hoje é Um potro, 5 anos de idade Cavalo top, galera, você não tá entendendo não Daqui a pouquinho eu vou tá colocando o vídeo pra vocês aí Cavalo iniciado na esteira Iniciado não, correndo, batendo esteira É... Detalhe do cavalo, galera Tô só regulando aqui Detalhe do cavalo, o cavalo não tem papel É, se encontra Na cidade de Cachoeirinha aqui no Pernambuco E, ó Se tiver interessado, chama aqui no Whatsapp Que o preço tá bom E a gente vai tá Você vai tá falando diretamente comigo desse Whatsapp aí Beleza, galera? Então já chama aí Não perde a oportunidade De adquirir aí o seu animal Que tanto você sonhou e esperou Beleza? Atenção, você tá querendo Adquirir um mestiço de quarto de milha Correndo Batendo esteira Chegou a sua oportunidade única De adquirir aí o seu animal Então, não perde tempo Chama no Whatsapp Assista o vídeo todo, galera Porque em qualquer lugar do vídeo Vai estar o preço do animal Tá bom? Ó, quero mandar um abraço aqui pra galera Toda aí em Cachoeirinha Dizer que qualquer dia eu vou estar pro lado naquela feira lá Fazendo um vídeo lá Mandar um abraço também pro meu amigo Anderson Tamo junto, meu amigo Obrigado Por estar mandando esse vídeo aí pra gente E galera Chama Porque Do jeito que eu boto pra vender aqui Ele também bota pra vender lá Então Às vezes, galera Eu posso estar negociando aqui Ele pode já ter vendido lá Então chama ligeiro Aí, ó Quem quer um carralo bom De esteira Bem iniciado Vê se abre rego De canto a canto Ligeiro E bonito Pra idade Pra boca Tá bonita E é um polo Todo abertinho de baixo É Todo abertinho de baixo E é um polo Carralinho com 5 anos agora Bom Vai Aí, galera O carralinho de esteira Bem iniciado Vê se presta Se é bonito, olha Só quem tem assim É o rosto do cavalo É quase É o arreio Que ligeiro Vai 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 Sim, ó Ó Quem tem aqui É assim Arreio Ó Ó Ó Ó Pronto De esteira Bem iniciado Mesmo Pra sair As festas Já Ó Ó Ó Ó E Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ha! Thank you, gracias! Ae galera, estamos rodando aí. Ae galera, estamos rodando.